No asfalto meu pneu tô fritando Meto a tinta numa nave voando Passei cê nem me deu E quer me pegar Na pista eu tô aqui Então vem pegar Pega, pega Então pega nóis O asfalto vive meu som humano Sente o ronco do motor Então vamo Qual vai ser o dano? Pode ser o dano Bem veloz é família A mv então Click, click Boom, boom Eu tô no volante Click, click Boom, boom Queimando uma planta E tampa no rasante Dentro de uma bala Elas acham excitante E no meu ouvido fala Ahn, e o meu carro cê perdeu de vista Ahn, sem foto, evidência ou pista Ahn, cê quer jogar? Então invista Veste, set car, fogo na pista Aquecendo as nave Aquecendo as nave Multifruton Aquecendo as nave Aquecendo as nave FNV Aquecendo as nave Pega, pega Então pega nóis 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 Neck pack, bandana Hãn, tem cênticana Mo' naipe De artista mais letal Igual catana Hãn, click, click Tic tac Foco é grana No banco Em sampa É bumbum Até